E aí é mais difícil de matar, né? O cara apareceu na minha tela, eu não perdoei não, véi. Salve e salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bailzito aqui com vocês, trazendo mais um episódio da nossa série TILTANDOS BANDINDINHOS. E hoje a gente tá aqui com a nossa SONAMID, rapaziada. Comecei aqui a gravação no meio do Invade, cara. Nossa Belvete de Ignite Eletrocutar deu a cal e a gente tá aqui. Rapaziada, lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente escolher um campeão meio diferente, fazer alguma runa, sei lá. Nosso objetivo é pegar o máximo possível de kills e tentar TILTAR alguém da equipe adversária, fazendo isso, pegando bastante kills e também mandando a frase do nosso campeão. E a frase que eu escolhi da SONAMIDA é A minha música é a minha voz, cara. Nossa, e esse Zillian aqui, hein? Deixa eu dar um Qzão nele aqui. Ih, SMF aí, hein? Gastou o Flash já, hein? Nossa, o Zillian me deu o Slow e me deu o Auto-Ataque, cara. Pior que a Irelia vai chegar aqui e vai dar ruim pra nós, tô sentindo, viu? Usou o Curara ali safadinho. Ah, tá, mano. Que bagunça, hein, rapaziada? Misericórdia. Isso aqui no final das contas pra mim acho que não ficou muito bom, não. Porque eu perdi o Ignite e a gente tá contra o Mirelia, que é um boneco que tem bastante sustento. Também chega fácil na gente, né? E ela também pode forçar nosso boneco no nível 2, porque ela vai pegar nível 2 antes, infelizmente. Mas vamos lá, mano. Eu vou só ficar farmandinho aqui de boa, dando uns Qzinhos na Irelia quando der, tentando não morrer. Mas quando a gente fechar nossos itens, aí sim a gente vai tentar destruir esse cara. Demorou, rapaziada? Esse é o plano, velho. Ficar meio de boa por enquanto, mas depois fazer bagunça, velho. Tá uma miadinha, né? Porque o cara deu aquela sumidinha de leve. Velveite passando bem no meio dos Minions, né? Que isso, Velveite? É bandindinho mesmo, viu? É assim que você reconhece um bandindinho. Nossa, o Minionzinho não apanhou da torre. Achei que ele apanharia. Toma o Qzinho. A gente vai dando o Qzinho de pouquinho em pouquinho, né? Peguei esse aqui. Ai, não. Nossa, pra farmar com esse boneco aqui vai ser a desgraceira, viu? Mas tá de boa. Nosso objetivo não é farmar mesmo? É pegar kill, então? Vamos tentar pegar as killzinhas, né, mano? Quando o nosso Ignite voltar também... Meu Deus! Eu tentei dar auto-ataque, eu tava com o bagulho de só focar campeão. Aí eu perdi a catapa por causa disso, velho. Nossa, que bagre que eu fui agora, hein, mano? Ih, olha o Cain aí, ó. Apareceu, hein? E aí, Cain, tudo bom? Toma mais um Qzinho. Dá meu W, né? Pra pegar um escudinho de leve também. Não gosto de ficar apanhando muito. Gastou as poçõezinhas. Mas a gente tá pegando os stacks da colheita, né? Então tá safe. Vou dar uma miada, porque eu não tenho ideia de onde o cara foi. Se ele foi pra base, se ele não foi, né? O importante é que eu vou ficar aqui, ó. Puxando a wave de boinha. Tá o Qzinho ali naquele minhão que tava com pouca vida, né? E é isso, rapaziada. Pra nosso E agora. Ó, farmamos dois, hein? Haha, somei, hein, quase. Bom, rapaziada. Ah, e eu precisava de base. Mas precisava de crashar isso aqui primeiro. Ajuda aqui, Rita aqui, Rita aqui. Meu, a Belvete me ignorou. Eu precisava jogar essa wave debaixo da toa e mais aí. Irelia vai chegar aqui. Eu vou ficar numa situação bem complicada. É bem provável que eu morra aqui, viu? Dá uma corrida agora, né? Dá uma lentidão, camarada. É. Ai, quase deu tempo do meu W, hein? E, Belvetinha, custava bater em dois minionzinhos ali? Não custava. Mas vai morrer pra Irelia ainda, né? Não morreu, pelo menos. Não morreu o vírgula? Vai morrer sim. Ai, ai, que delícia pra mim, hein? Que coisa maravilhosa. Vou comprar esse itemzinho aqui, rapaziada. Estilhacho de Kirchers. Aí a gente começa a farmar um pouco mais tranquilo, né? Poxa, cara. A Irelia pegou duas kills, mano. Duas kills. Eu precisava de puxar essa wave exatamente pra ter 700 de ouro, pelo menos, e comprar um desses dois itens aqui, né? A Belvetinha me ignorou completamente. Pegou uma kill, mas deu duas pra Irelia. E isso, né? Digamos assim que... É bem ruim pra nós, mano. Porque agora a Irelia só não estompa uma sonamide se o cara não quiser. Mas tá suave. Vamos vindo aqui dando nossos auto-ataques, que agora estão um pouquinho mais fortificados. Pra gente ir fechando nossos itens, mano. Quando a gente fechar nossos itens, é aí que a nossa soninha vai começar a brilhar de verdade, né? Vou fechar uma ward aqui. Vou dar uma olhadinha como é que tá a situação lá no bot. Tá muito fácil também, não? Minha wave já não tá muito boa, então... Vamos continuar por aqui de novo. A Irelia vai chegar. Eu vou estar numa situação... Nada muito legal, porque eu não consegui crashar a wave, né? Mas se a gente conseguir desviar do Ezinho dela, tá tranquilo. Catapa me zaralhando, velho. Pera aí, Catapa. Que ódio é esse? Que isso, mano? Catapa me odeia, velho. Nossa, pegou ainda, mano. Pegou, mas bem no finalzinho da rabiola, né? Rapaz. Tomou dano também, viu? Tomou dano também. Se eu conseguir pegar meu nível 6, quem sabe? Não dá pra dar uma brincada, né? Vou gastar meu W aqui pra me curar um pouco. Problema é a mana, né? E o cara tem muitas poções. Quase nível 6. Sai daqui, Belvete! Agora você dá... Mano, essa Belvete, ela tem uma movimentação de madeira 8, tá ligado? Morreu, será? Morreu, será? Queima, 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 miserável. Uhul! A minha música é a minha voz. Cara, eu tava doido pra pegar nível 6. A Belvete passa no meio dos meus minions pra dividir XP, velho. Pô, pelo amor de Deus. Quase que eu fiquei doido aqui. Pra me ajudar a puxar, o cara não ajudava, né? Pra roubar uma XPzinha, ele passa. Ei, bandindim. Solama a Irelha, rapaziada. Solama a Irelha. Será que a gente chega aqui ainda? Tô me encaminhando, rapaziada. Dei slow. Legal. Dei dano. Tomei um flash na orelha. Prendeu bonito. Killzinha pra nós. Hum, tentei pegar no auto-ataque, né? Mas pegar no auto-ataque da Sona é bem complicado. Mas tá suave, velho. Pegamos aqui mais um bobo, né? Vou comprar nosso Fulgor agora. E agora a gente tá ficando bonito, hein? Agora a gente tá ficando bonito na fita, rapaz. É isso aí, mano. Já temos duas boas partes aqui da nossa brincadeirinha, mano. Nossos Qzinhos vão começar a dar dano, cara. Mano, a Irelhinha foi solada, velho. Dá a miadinha aqui. Ah, já tá ali. Quando a gente tiver Ignite, dá pra gente tentar dar essas forçadas que a gente deu dessa vez, né, mano? Dei o Utezinho e regacei o cara no soco, velho. Tô aqui, tô aqui. Se ela for pra cima do C... Ah, correu, né, Irelha? Correu pro lado do Caim aí. Toma cuidado, viu, Belvete? Caim pode tá aí e aí vai ficar ruim pra você. Tá muito saidinho. Tô por aqui, mas não tô muito aí, não. Nossa, não quero brigar. Deixar uma Ward aqui. Dá um Qzinho nesse bobo. Escudinho legal. Dei o escudinho que dava pra dar. Ezinho, Qzinho agora. Solamos. Solei sozinho. Calma, calma que o Caim tá aqui. Relaxa, relaxa que eu tô com você, amigo. Relaxa. Pulou a parede e ainda tô com ela. Relaxa. Tem o meu W aqui, qualquer coisa. Tô macetando o Caim, ó. Na experiência, ó. Uh! Cara, que dano que a gente tá causando, velho. Tá bonito de ver, mano. Começamos bem. Vai daí, Belvete. Ai, quase que o cara se matou, velho. Vai voltar meu ult, pelo menos, né? Ai, matei. Uh! E na trave, velho. Foi quase, né? Mas a Belvete mata? Deixei a Ward é pra isso mesmo, hein? Se matou. A Belvete não mata. Ela se mata, né? Será que tem Red aqui? Se tiver Red, o Caim vai querer fazer, mano. Tenho certeza. Olha lá, ele vindo. Não entra na parede, não, amigo. Não entra na parede, não, amigo. Isso, isso. Vem, 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 bonitinho. Não é possível. Não é possível. Tá de hack. Esse cara aí tá de hack, viu? 100%. Aí tá cheatado. O cara não foi fazer o Red, velho? Cadê ele, mano? Foi pra base? O cara deu um W aqui no Red e foi embora. Doideira, bicho. Tava posicionado aqui já na safadeza pra quebrar ele no meio. Mas o miserável tava ligeiro. Bom, compramos a nossa bota agora. E agora, finalmente, eu já tenho aqui meus... Três itenzinhos aqui parcelados. Agora eu posso vir pra Tormenta de Luden de vez. E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo aqui da nossa Sona Mid? Deixa seu gostei e se inscreve no canal. E comenta que outro campeão que vocês queiram tá vendo nessa série, beleza? Tamo lançando uma Sona Mid full AP da Brava, velho. Pra ver o que a gente consegue aprontar pra cima desses bandidinhos, mano. Tá nosso Qzinho aqui. Tranquilão. Já dá um ritão na cara dessa Irelha, velho. Ela vai surfar agora no Minion ali, provavelmente. Ai, olé, olé. Errou aí, amigo. Errou aí, toma auto-ataque, né? É, rapaz. A gente dá uns auto-ataques também, ó. Toma. Dá um dano legal até, né? Gastar minha poçãozinha já. Tomar cuidado, porque daqui a pouco esse cara vai querer dar o Ezinho nele de novo. Dar o Ezinho em mim de novo, no caso, né? Ih, ó, quem tá aqui. Mirei as costas e fui embora, tá? Mirei as costas, fui embora e ainda tô aqui pra ajudar o Amaralto. Ó, tem de ouro. Gratuitos. Ainda dei um daninho ali de leve no Caim. E a Biovete tá indo caçar o cara, hein? Ela sabe que ele tá lá e ela tá indo pra cima. Ela quer a briga mesmo. Ela quer a guerra mesmo. Aí, errou, beleza. Se acerta eu tava lascado, né? Ah, calma. Deixa eu dar um Qzinho aqui, só pra dar um daninho. Beleza. Ia pegar só minha colheita, né? Já peguei, já tá de boa. Vou ver se eu consigo correr lá pra ajudar os amigos agora, né? Hum, não deu. Vai pelo menos me curar aqui, ó. A Irelia tá chegando aí também, viu, rapaziada? Ele tá indo é pra Irelia. Eu conheço. Tô chegando, mas tem que ir com cuidado, né? Não é de qualquer jeito também, não. Ah, não consegui acertar a Irelia, mas... Meu ult no Kain pegou, mano. A minha música é a minha voz. Meu flash foi meio feio, mas ele foi eficiente, digamos assim. Deu certo, né? A intenção era fazer um negócio melhorzinho, mas deu bom também. Não pegamos nenhuma kill, mas vamos pegar aqui um ourinho bacana das barricadinhas por causa do arauto da Belvete, mano. Belvete com arauto é muito forte, né? Vamos lá, Belvetinha. Eu e tu aqui, lado a lado. Eu preciso de pelo menos... Ah, na verdade eu já tenho já o dinheiro pra comprar esse... Esse itemzinho. Eu tô pegando bastante colheita também, né, rapaziada? Isso vai ser bom, porque depois... Vou dar minhas skills e vou regaçar os caras, velho. Quando a gente começar a fechar nossos itens, né? Vamos ver como é que tá o jogo? No bot tá meio parado, mas tá meio que tudo igual. No top também tá meio parado, mas meio que tá tudo igual. No mid... Eu e ela tamo mais ou menos a mesma coisa, mas eu tô um pouquinho mais forte. E na jungle sim entra a maior diferença, né? A Belvete tá bem mais forte que o Caim. Mas o Caim até se transformar é... É mais devagar mesmo, né? Mais sofridinho mesmo. Vou dar uma miadinha. A chance dos caras estarem indo ali pra cima da Belvete é grande. Toma cuidado. Toma cuidado aí, amigo. E eles tão te armando marapuca, velho. Tão te armando marapuca e vão pra cima dela, viu? Vou tentar chegar lá pra ajudar. Mas o nosso bot tinha morrido, então é meio difícil, né? Tô sem ult também. Matei um. Quase que eu matei outro. Será que dá pra pegar? Ai, que beleza. Ela não morreu, velho. Vou falar uma verdade pra vocês. O meu W salvou o cara ali, tá? Pegamos uma kill no zilin ainda, velho. Nice, mano. Nice. Quero fechar meu item, mano. Minha tormenta de Luden. Aí vai ser bacana. Dá um quizinho aqui. Agora a gente já tá conseguindo farmar muito melhor. Tipo assim... Tô dando um dano melhorzinho, tá ligado? Perdi essa catapa? Perdi, porque eu nunca farmo catapa. Eu sou contra farmar catapas. Mas... E o nosso dano no auto-ataque tá maior. Ele tá, velho. É inegável. Primeira torre é nossa, mano. Aquele arautinho ajudou, hein? Perfeito. Sua equipe destruiu uma torre, cara. Daqui a pouco a Erelia vai estar chegando. Olha o homem aí, ó. Epa, epa. Deixa eu ficar vivo. Erra aí, erra aí, por favor. Vai errar. Beleza. Tá ótimo, né? Gastei meu ult em troca de ficar vivo. Será que o cara vai vir fazer o aronguejo aqui? Corre, vai. Corre. Corre. Eita. O cara veio e foi pra cima. Ah, flashou. Saiu sem nada de vida, mano. Mas o importante é o quê? Tiramos o flash do cara, mostramos quem é que manda, né, velho? E também pegamos um stackzinho da nossa colheita, velho. Tá maravilhoso. Vou voltar lá pro mid agora. E vou continuar farmandinho até a gente fechar o nosso item, né? Não quero ir pra base sem ter meu item, não. Sua equipe destruiu o motor. Hum... Tá top de boa. Eu não posso perder essa catapa, velho. Tem que dar um jeito de pegar essa catapa. Vou pegar essa catapa aqui e tá safe. Vou maximizar meu E de segunda skill. Não vou maximizar meu W, não, velho. Vamos lá pegar a catapinha. Boa. Já é ouro suficiente que a gente precisava aqui pra poder ir pra base e comprar o nosso grandioso primeiro item, que é a nossa tormenta de Luden, né? Irelia já tá no mid e já tá a dispara do rei, velho. O item mais roubado desse jogo, cara. É complicado. Vamos correr lá pro mid agora? Ah, mil por hora, velho. Nossa, a colheita já tá... Já tá estacante, né, velho? Já temos 10 stacks, velho. Toma cuidado aí. Toma cuidado... Nossa, acho que morreram ali, viu? Ali eu acho que se lascaram legal. Pô, agora a gente consegue... Armar os minions muito mais rápido. Marikereira não pega nenhuma kill lá, né? Pegou. Pegou, infelizmente. Nossa, pegou. Foi duas, né, cara? Será que a gente consegue levar pelo menos essa torre aqui? Compensando que... O cara pegou duas... E os lá embaixo? Vai pra cima dela, Belvete. Como é que é? Foi? Legal. Dei bastante dano. Tiramos ult. Tá ótimo. Ult do Zillian é bem importante, né? Tirar já é... Ajuda bastante. Dei move speed pra ela. Fudinho. O cara gastou o item agora pra ficar vivo. Se eu tivesse meu flash, eu tinha dado um flash ult na orelha desse maluco. Aí não tava nem aí pra nada. Mano, e caiu foi duas torres, hein? Os meninos foi deixando e nós foi levando, velho. Foi deixando e nós foi levando. Ó a feira, ele. Acertou eu, acertou o amigo ali. Mas aí quis demais e errou o ult, né? Ainda tem o meu ult aqui, viu? Deixa eles virem. Toma. 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 Matei o primeiro. Shieldzinho aqui no amigo. Nossa. Matei o segundo. Ai, quem matou foi a Belvete. Mas aí chegou todo mundo, né? MF chegou com o mutadão ali, velho. Me rasgou no soco, velho. Mas o importante é que a gente esbagaçou a Irelia também. E agora eu vou fazer isso daqui, mano. Perdição de lit. Eu vou pegar esse item aqui da move speed. Pra gente conseguir alcançar os caras, né, velho? Ai, tiltamos, rapaziada. Tiltamos. Caraca, o cara tiltou pesado, velho. Meu Deus. Nó, tiltamos, Bandindim. Missão concluída, rapaziada. A Irelia ficou maluca, velho. Tiltou demais, mano. Caraca, velho. O cara quase me matou de rir aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não, mas também não pega todos os meus minions, não, velho. Virou passeio isso aqui, né? O cara quer ficar pegando todas as waves também. Eu entendo, tal, que, pô, é roubado com o buffzinho pra levar as torres. Mas, pô, eu quero farmar também, velho. Já dividi 40 waves com esse cara, velho. Chega. Aí chega o outro pateta aqui, né? Que tava lá no bot, enfiando a wave lá na T todos dos caras. Será que o Caim passa aqui? Será que nós pegamos ele aqui, Lukezinha? Acha ele pra nós aí. Acha não, Lukezinha? Ó a Irelia aí, ó. Nossa, Lux demorou 10 anos pra jogar o negócio. Jogou e errou as 12 kills ainda, né? Né, mole, velho? Pelo amor de Deus, viu, cara? Tá mudando em AI também, MF. É, também bate legal. Tô apanhando? Tô, mas... Ai, nossa, mas já voltou o ult, velho. Que isso, mano? Mas matamos a Irelia ali, ó. E o Zilean também. Safe, né? O cara me matou, me matou. Mas o time dele foi... Ih, perdeu o flash ainda. Que flash bonito. Não esperava que o cara já tivesse ult, velho. Nossa, bateu no minion. Errou o W. Ah, teve que flechar, né? Foi na raiva isso daí. Eu senti que foi na raiva, né? Cara, voltou muito rápido o ult da MF, velho. Ela tinha que curar também. Se não, talvez ela tivesse morrido pra toa, hein? Mas tá de boa. Quando a gente fechar a nossa estética, também vai ser roubado pra farmar o Wave, mano. Tormenta de Luden e estética é muito forte. Muito poderoso. Vou farmar meu bot, né? Que é meu por direito. Já que a Kaiça farmou o mid. Vamos correr lá com a minha soninha. Rapaziada tá fazendo o dragãozinho ali de boas. MF me matou, cara. Rizinho, legal. Lá vem os homens farmar meus minions ali, ó. Tá bom, deu recalco. Já achei que a Lucky estava se encaminhando pra cá pra fazer uma leve farmadinha, né? Eu não quero, velho. Não quero dividir meus minions, mano. Porque eu tô bem próximo de fechar mais um item, cara. Agora que falta pouco, me deixa farmar aí. Vou ficar de boa. O cara já pegou a Wave toda. Vou correr pro mid. Falta 100 de ouro pro nosso item, cara. Se a gente conseguir pegar pelo menos assistência nessa Irelia aqui, já tá coisa linda já. Será que dá? Será que dá? Como é que é? Pegamos, hein? Bastante dano. Boa. Toma auto-ataque. Toma auto-ataque. Toma ultadão. Ignitezinho. Matei já. Ai, ai, ai. Ele vai me ultar. Tô meio slow, cara. Mas o Ziminina ali joga, não joga, não? Nada, o Kayn chegou. Nossa, ficou os dois sem nada de vida. Se a Kayn se tivesse útil, talvez ela teria conseguido, né? Mas o que importa é que a gente fechou nossa perdição de elite, velho. Então tá ótimo já. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Nossa, eu matei a Irelia, né? Eu podia ter mandado a frase. O cara ia te ultar mais ainda. Caraca, esse Kayn tá poderoso, viu? Ih, flashou. Mais um auto-ataque, pequezinho. Hum, nada. Quem matou foi o Kayn ainda. Nossa, ficou os dois sem nada. O Zillian e o Kayn. Tá 17, é 17 o jogo, no fim das contas, né? Tá pegado, tá pegado. Mas o importante é que daqui a pouco eu fecho meus itens e vou arregaçar esses caras no soco, velho. Pude até ter comprado essa daguinha aqui pra ajudar mais, né? Olha o dano que a MF deu na Belvete já. Ui, 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 ui. Tá pouco a vida da Belvete. Tá valendo bastante ouro. Gastar meu flash pra matar ele, se der, viu? Pegar esse neutralizado aí. Maravilhoso. Pra mim é muito ruim ficar na side contra a Irelia, ainda mais tendo um Kayn azul no outro time, velho. Porque a Irelia na side tem muita vantagem, né? Tipo, meu boneco não é feito pra ficar jogando contra a Mirelia. Ainda mais nessa side com o Kayn podendo chegar. É bem perigoso pra gente. Então eu quero tentar ficar juntando mais e correndo atrás de kill, né? Beleza. Farmamos aqui o que deu. Dá uma passadinha aqui no mid pra ver... No mid não, no rio pra ver se tem alguém aqui. Ela já fez o... Para um gage já subiu. Vou puxar essa wavezinha aqui. Porque nosso objetivo agora é a statique, velho. E pegar mais kills, né? Tô com bastante kill, mas eu tô com muita assistência também, velho. Principalmente assistência, a gente pegou muito esse jogo. Porque é natural, né? Alto dano ali pra finalizar os caras em nosso time completo. É o correto ali no mid. Pra ver se eu ajudo... Nossos aliados. O chato é que os caras tem o Zillion também, né? E a Kayn, dois campeões que dão... Imortalidade, revivem os caras. E aí é mais difícil de matar, né? O cara apareceu na minha tela, eu não perdoei não, velho. Toma mil de dano na orelha aí, velho. Mil de dano não. Mil de ouro pra mim, né? Tome cá. Opa. Nossa, o cara parou pra digitar e morreu. Pelo amor de Deus, velho. A Kayn só parou pra digitar, você tá se matando e morreu. Que ironia, né, cara? O pior é que essa aqui eu tô ficando gigante, família. Ah, tentei ajudar, mano. Dei move speed, dei o shieldzinho ali, mas pegaram o menino, viu? Pegaram o menino e o Kayn tá me ameaçando aqui também, ó. Ele acha que eu não tô vendo. Mas aqui nós enxergamos, Kayn. O problema é que daqui a pouco aquela Q tá batendo ali na torre, né? Mas eu tô tendo que segurar o mid, rapaziada. Então, segurem os senhores aí do outro lado do mapa, mano. Dá pra eu segurar todas as lanes ao mesmo tempo aqui com a nossa soninha, não, velho. Terminar de farmar esses minions aqui, vou sair fora. Beleza. Ultiminho. Safe. Nossa, morreu de novo a Belvete. Morreu umas três vezes seguido o cara, né, mano? E aqui eu consegui pegar a torre ali do bot. A Belvete tiltou, hein? Já tiltou dois nesse jogo, mano. A Irelia dos caras e a Belvete do meu time, infelizmente, né? Faltou pouco pra fechar a static, cara. Faltar pouco. Nossa, mas a MF parou pra ultar no que ela pensou em ultar. Eu rasguei o cara, mano. Igual eu vou fazer agora de novo, ó. A minha música é a minha voz. É isso aí, cara. Deletamos de novo, velho. Mano, tem umas ônibus pra esse Kain depois, acho que vai ser uma boa, viu? Tem dragãozinho, né, cara? A gente podia fazer isso aí, rapaziada. Não podia, não? O problema é o Kain, né? O problema é que os meninos têm o Jangel deles. Beleza. Matamos um. Vamos junto, vamos junto. Fazei bastante dano, né? Mas não deu pra matar. Mas o dano entrou legal. Eita, eita. Flasharam no menino. Nossa Senhora. Ajuda aqui, amigo. Você já se matou tanto. Beleza. Calma que a Ilha tá chegando. Vira as costas e vai embora. Beleza. Não, não, não. Vira as costas e vai embora. Safe. Não vamos querer mais do que a gente merece. Tava querendo ver se já tinha ouro pra comprar a stat, que os caras não paravam de paitar, velho. Tava apertando a loja e tirando a loja rapidão pra ver se eu enxergava. Mas eu fiquei todo confuso. Não enxerguei foi nada, pra falar bem a verdade, viu? A Ilha, a Ilha não. A IMF tá vindo aqui, ó. Pra tentar me complicar. Acho que pode ter alguém com ela. Deve tá brabo o cara, né? Deletei ele várias vezes. Mas agora eu tô sem meu ult, então... Vou pra base, mano. Vou pra base pra comprar minha... Minha stat, que... E depois a gente vê aqui de fazer o Rabadon, talvez, né? Um Rabadon ia ser maneiro. Eu não vou nem comprar isso aqui, você quer saber, velho? Eu preciso é de dano. Eu preciso de dano pra arregaçar os bandidinhos, rapaziada. Então, se você estiver gostando, estiver se divertindo, já deixa seu gostei. E se inscreva no canal, porque isso sempre me ajuda muito. Demorou, família? E a Irelha tá cheia de MR, mano. Três itens de MR já na mão dessa Irelha? Tudo isso é medo, Irelha? Misericórdia. Tem dois caras lá no top. Tô tentando chegar aqui pra ajudar meu amigo. Ajudei do jeito que deu. Nossa, o MR dele falou mais alto ali, viu? O MR dele falou mais alto. Ai, mas que delícia. Hum, perdeu o flash ainda e eu puni. Mano, o Kennen jogou muito, velho. O Kennen demorou muito pra morrer lá. Segurou mó tempo, velho. Deu pra cobrar aqui, Kennen. Ela acha que eu vi seu esforço, Kennen. Obrigado. Caraca, a Belvete gosta de pegar minha wave, né? Acima de tudo, né? Eu acho que não vai dar pra pegar esse inibidor, não. Eu preferi ir no bot ali, mas é que a Belvete tá indo pra cima. Eu vou confiar e vou com ela aqui também. Nossa Senhora. Tô te curando, hein, amigo? Consegue bater no inib? Não é mais jogo, não? Bater no inib aqui? Rapaz, virou as costas e foi embora, hein, Belvete? Essa Belvete, ela tapa o arrasto um pouco. Pega o inib, pega o inib. Tapa o arrasto, viu? Confirmou, aqui confirmou. O cara teve a chance de levar, né? O cara tapa o arrasto. Mas tudo bem também. Não tem problema não. Não tem problema não. Eu tô de só na mid, né? O que eu posso falar? Mas a minha parte tá sendo feita. 9 kill na nossa mão. 9 assistência. Ó, que beleza. O cara que mais deu assistência e quase o cara que mais pegou kill também, hein, velho? Tamo quase com 20 stack na colheita também, velho. Que beleza. Eu defendo, eu defendo o bot. Eu defendo. Relaxa, deixa comigo. Vou nascer, eu vou lá. Não precisa se preocupar, não. Só não deixa o mid cair, né? Fica no mid segurando aí. Eu vou ter que fazer um cajado do vazio, eu tô achando, rapaziada. Porque os caras tão com muita resistência mágica, né? Sirelia principalmente, muito MR. E é meio chato isso, né? Bem chato. O que eu quero é deletar os caras mesmo, mano. O Zillian tá de AR. Eles não tem muito escudo lá. É mais o AR do Zillian e... Não sei se tem mais algum outro escudo. Tomar cuidado aqui com essa Kayle por enquanto. Vamos ver se a gente burst o cara, velho. Aí pegou 16, né? Aí eu errei, eu errei. Me perdoa, Kayle. Me perdoa, Kayle. Eu errei o root, Kayle. Não, não me mate, não me mate. Perdão. Tá forte a Kayle também, velho. O cara tá quase de rabadão já, mano. Tá poderoso. Nível 16 é complicado, velho. Mas tá suave, velho. Voltamos pra base já. Ih, mas meu time tá morrendo ali. Nossa, deu de cara com a Kayle. Vou tentar segurar a... A MF, pelo menos. O Zillian tá por lá, deve ter o AR. Então não vai dar pra segurar ela, não. Pegar esse Red aqui. Vamos tentar. Olha lá, o AR que eu falei, ó. Olha o AR. Nossa, velho. Mas que dano. Caraca, mano. É muito dano, bicho. Muito forte, velho. 11 kills, né? Complicado é que o cara me dá um auto-ataque que eu já morro praticamente, velho. Ai, tá bem embaçado esse jogo, mano. Belvete se matou muitas vezes, mano. Nosso time inteiro morreu bastante já, né? Mas tá complicado. Mas eu tô causando bastante dano. Isso é legal também. Se a gente conseguir pegar alguém vacilando, velho. A gente mata. A Kayle tá com 2.600 de vida, né? Muita HP também, velho. Pra atirar de uma vez só assim é complicado. Todo mundo lá tá com 2.000 de HP, pelo menos. Só a MF, eu acho que não. E a MF é o que a gente consegue matar mais fácil, né? Quando a gente chega perto dela. Complicado é chegar perto sem morrer, né? Eu acho até que eu vou fazer esse oráculo aqui. Pra atirar as wards e tentar cobrar. O maluco de exilion levou a torre ali só nos auto-ataques, velho. Nossa, olha o dano. Metade da vida do Kayle, velho. Dei slow. O Zillian ainda tem ult dele, né? Nossa, eu dei mil de dano no camarada ali. Não deu pra matar. Mas que eu dei dano, eu dei. Ah, rapaziada. Perdemos, hein, velho. A Lux erra muito skill, velho. Ela errou o Qzinho na Irelia, acertou no Zillian lá atrás e errou o Ezinho aqui também. O Lux não tá bem, velho. Pior que a Belvete também não tá bem. Tipo, ela tá que tá forte, mas ela tá se matando muito, né? E a Kaisa tá fazendo a P, mas não tá acertando muito W também. Ih, mas não vai dar pra dar GG, não? Vamos levar o inib do bot, talvez? Inib do bot do top. Cara, o Zillian tá full split, né? O cara ficou batendo nessa torre, batendo inib, batendo na torre de baixo. O menino tá tentando, tadinho. O bandindinho de lá tá tentando. Lá vai a Belvete de novo. Lá vai ela, lá vai ela. Errou. Acabou a perseguição. Acabou nada, ele quer mais, ó. Ele quer mais. Vou farmar essa Wave, rapaziada. Tentar pelo menos fechar nosso Rabadon, né, mano? Se a gente conseguir um Rabadon, já tá ótimo, velho. Falta pouco ouro, mano. Não falta muito, não. 600 a gente tira esse Rabadon. Beleza. A Static dá uma ajudinha pra farmar, velho. Se não fosse a Static e a Tormenta de Luden, cara, ia ser complicado, viu? Falta pouco, mano. 400. Eita, olha o que tá chegando. Alex, se acerta o quê, o Kain se lasca, mano? Se ela acerta o quê, não é esburso, Kain. O complicado é ela acertar o quê, né? Tá, deletamos um pelo menos. Um deu pra deletar pelo menos. Mano, eu tô dando dano, tá? Tô dando dano legal. Matou, matou, dá um auto-ataque. Boa, beleza. Morreu, mas fez a dela. Toma cuidado agora. Toma cuidado agora. O Zillian chegou. O Zillian acelera os caras. O Belvede foi se matar. É, eu até consegui cobrar, né? Mas o Zillian flashou. E me estanou. Ai, Belvede. O cara só anda pra frente, velho. Ai, bandidim, bandidim, bandidim. Ué, cadê a voz que é a música? Tá aqui, ó. A minha música é a minha voz. O cara é feeder demais. Tá um chamando o outro de feeder. E ninguém para de se matar, tá ligado? Tá todo mundo morrendo sem parar, velho. Ai, meu Deus do céu. É GG, será? Ah, vai ser GG. Mas foi divertido, rapaziada. Deu pra dar muito dano. Então, se você gostou, se você se divertiu, deixa seu gostei. Se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dos bandidinhos, rapaziada. Um salve especial e meu muito obrigado para os membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial para os bandidins. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Bairro Zito para vocês. Valeu, falou e tamo junto. Um salve especial para os membros desse canal.